Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution para uma épica, uma lendária batalha e apenas com dinossauros sinistros dos filmes de Jurassic Park e Jurassic Road, principalmente Jurassic Road no caso. Então temos aqui a Trociraptors, temos Pyro Raptors, temos a Blue, Velociraptores, temos o Tiranossauro, Spinosauro, Indoraptor, até aqui o Intruso que é os Australovinators. Temos a Scorpius Rex também, Tiranossauro, Acro, Caixa, outro Intruso aqui no caso, Gigantossauro, Acro, mais um Intruso, caraca velho. E o Tiranossauro, claro, de Dominion, e o Giga também de Dominion, né? E vamos aqui ver quem será o vencedor, e bora lá, sem enrolação. Vou soltar todo mundo aqui, nós temos até o Ghost, temos a Blue, então temos algumas estrelas em meio a estes jogadores, né? Estes guerreiros. Aí, já estou soltando aqui, já está saindo Ghost, Pyro Raptor, Blue, os Velociraptores, temos aqui do outro lado o Espinossauro. Soltar todo mundo direto, lembrando que ninguém está modificado, todo mundo está padrão, todo mundo está de boa para a batalha, sem nenhum multiplicador nem nada. Ó, estão saindo aqui, temos o nosso Espinossauro esverdeado, olha só, tentando se camuflar. Temos aqui até um outro esverdeado, o Indoraptor, ok. Desse lado aqui nós temos o Giganotossauro de Dominion. Olha só aqui, estão saindo agora os Pyro Raptores. Eu acho que vai ter uma briga irada entre os Raptores, hein? Tem vários aí, então... Oh, olha aqui! Já temos aqui a batalha de Atroce Raptors versus Indoraptor. Pegou ali. Ih, rapaz, eliminado. Não deu nem tempo. Já temos o primeiro eliminado aí, um Atroce Raptor. De repente, se tivessem atacado em grupo, né? É verdade. Eu sei que provavelmente alguns de vocês devem estar se perguntando, cadê Indominus? Mas é que tipo, a Indominus faz parceria com... Velociraptores. Então, seria meio injusto no caso. E já tá tendo um confronto interessante, quem diria? Teresinosauro versus Scorpius Rex. Que a gente já viu, né? No Vale Encantado. Mas aqui é inédito. Olha só, 62%. Aqui, tomou mais uma. Vai cair. Nem tem o que fazer. Perda de saúde. Aqui ficou com 100%. 24%. Deu ali um tapa, 90%. É, tirou quase nada. Vai cair agora, provavelmente. Se foi. Já era. Teresinosauro eliminado. Aqui, nós temos uma batalha de Acro versus Carcha. Ó, se atacando ali, 62%. E 48% saiu correndo agora. Temos mais alguma batalha aqui, ó. Tiranossauro versus Espinossauro. Que batalha clássica, né? Quem diria? Deram mais um ataque. 37% e 70%. Botou pra correr, saiu correndo Tiranossauro. Ok. É, provavelmente o Espinossauro atacou primeiro. E aí danificou bastante o Tiranossauro. Ele acabou ficando na desvantagem. Ó, nós temos o Spyro aqui. Que já eliminaram um Atroce Raptor. Os Atroce Raptors que estão, né? Sendo dizimados aqui. Pelo visto. Temos aqui... Aqui. Aquele Atroce Raptor que morreu com o Indor Raptor, né? A gente já viu. Vamos ver por cima. Tem alguém aqui. Opa! Uma batalha aqui. Já era. Eliminado um Velociraptor agora. E aqui... Olha só! Vão derrubar. Derrubaram. Já era. Ih, Tiranossauro eliminado pela Blue. Caraca! Ó, saltou. E caiu. Já era. E aqui nós temos Pyro Raptor. Já tá atacando aqui um Australovinator. Indo pra cima. Sinceramente, eu não sei quem é que vai vencer, hein? Comentem aí. Por enquanto. Tá liberado. Daqui a pouquinho já não dá mais. Já perdemos o Tiranossauro. Já perdemos o Tere. Já perdemos alguns Atroce Raptors. Perdemos Velociraptores também. De repente aí, os Pyro Raptores podem vencer. Por enquanto, são os favoritos. Então, ficando por último, né? Até agora não vi nenhum eliminado. Olha só quem chegou aqui, ó. Já tá querendo tretar. Deu um salto ali no Pyro Raptor. 72. E 100%. Vamos ver. Será que vai atacar agora? Saiu correndo. É. Foi embora o Pyro Raptor. Ficou com medo. Ih, fraquinho. E aqui atacou. Eliminou. Já era aqui um Australovinator. Eliminado completamente. E aqui nós temos Indoraptor versus Acrocanthosauro. Vai saltar? Ou não? Ficou por isso. Olha só a Scorpius aqui contra o Giganotossauro. Eu acho que a Scorpius vai para o Beleléu. Ficou com 50. Deu ali a rabada. 60. Ó, o Giga é forte. Vamos ver. Botou para correr? É. Colocou para correr. E olha só aqui, ó. A Trouxe e Raptor já está lutando novamente. Será que a Blue está viva ainda? Eu acho que não. Ah, então. Aqui está ela, ó. Ih, já era. E cadê o Ghost? Acho que está por aqui. Eu acho que é ou o Ghost, né? Que é ou o macho. E essa aqui tem uma cor muito parecida com a Delta. Sério. Eu acho que é até. Dá para dar uma olhada aqui, se eu não me engano. É da Delta mesmo. Temos a Delta participando aqui. Cadê a Blue? A Blue está viva. Está aqui, ó. E olha só. Trouxe Raptor aqui. O Fantasma. Está aqui correndo. Oh, já tem a Blue aqui lutando. Vai derrotar, será? Será que a Blue sobreviverá até o final? E aqui o Giga caiu para o Scorpus. Scorpus que já está com 80%. Ó, pulou ali a Blue. Deu ali um salto e eliminou. Já era. Mais um caído. E já chegou o Spinosaur aqui para lutar contra a Scorpius Rex. E não. Só gritou. O Scorpius é muito inteligente. Sério. Muito inteligente. Ele não ataca, dá um grito e sai. E olha só quem é que está atacando aqui. Eita, nossa. Os Atroce Raptors estão começando a atacar em grupo. Já saltaram. Já saltaram. Já que sozinhos, né? Não conseguiram derrotar. Ih, rapaz. Ih, só sobrou um agora. Vamos ver. Ih, já era. Nossa. Ok. Ok. E não perdeu nada de vida. Atroce Raptors. Não estão com nada agora. Indoraptor versus Fantasma. Vamos ver. Saltou. Pulou em cima. E foi eliminado. Fantasma. Já era. Agora a nossa chance é o Spinosauro para derrotar a Scorpius. Ou o grupo de Velociraptores. Ou o do grupo de Pyro Raptors também. Tá. Aqui os Austras já vão ser eliminados, eu acho. Se bem que lá está tendo uma batalha, ó. Velo. Está tendo outra batalha aqui. Caraca, cheio de batalha. Nem sei quem que eu vou seguir. Eu acho que são esses dois aqui, ó. Tá. Ali o Pyro Raptor correu. O Pyro Raptor, pelo que parece, é o mais fraco que tem aqui. Sério. Olha a Blue aqui sendo eliminada. E foi eliminada pelo Atroce Raptor. Já era. Perdemos a Blue. E aqui do outro lado, a Scorpius está lutando contra o Karcha. Dessa vez. Mas está, infelizmente, com 100%. Ninguém tira a vida desse bicho, sério. Aí, beleza. 86. Mas tem que dar mais dano. Lá no fundo, nós temos Spinosauro versus Acro. Vamos ver. Deu uma rabada ali. 32. Eu quero ver o Scorpius ser eliminado, sério. Mas eu acho que ele vai vencer. Cara, tem grande probabilidade dele vencer agora. Indoraptor versus Velociraptor. Um contra um. Mas tem chance, né, de ser eliminado que nem aconteceu agora. Ou, de repente, o Indoraptor pode eliminar o Scorpius. Agora que eu estava pensando isso. Ó, 93% e 62%. Passou correndo e foi embora. É, já era. Está aqui, ó, Scorpius. Não sei o que ela vai fazer. Está correndo feliz. Ih, rapaz. Mas parece que será eliminado. É, foi eliminado. Nem teve chance. Aqui é Scorpius, né. Está com 100%. O Karcha estava recuperando ainda. Já foi eliminado. Estamos tirando agora algumas carcaças aqui do campo. Aqueles que já foram derrotados. E olha, temos um Spino versus Indoraptor aqui. É, o confronto final, por enquanto, está se dando para Scorpius versus Indoraptor. Ó, saltou ali, 83%. Deu ali outro salto, 41%. É, vai cair, galera. Aqui parece que o Velociraptor ia lutar contra o Pyro. Ih, 41%. 65%. E saiu. Nós temos aqui o Velo atacando o Spino. E o Spino que estava se recuperando. 33%. Ó, saltaram ali os dois... E voou longe. Será que... Não, não faleceu. Ah, caiu aqui. Derrotaram o Spino. O Spino caiu. Já era. E aqui nós temos um Pyro caído. Deixa eu dar uma olhada por cima. Nós temos Pyro, Velo, 3 Velos, um Astro... E tem um Atroce Raptor vivo ainda. Indoraptor, Acro e o Scorpius. Agora já está chegando na reta final. E o Acro acabou de encontrar o Scorpius Rex. Novamente. Tentando aqui eliminá-lo. 65%. 100%. Tem que dar algumas mordidas. Senão, já era. Ó, deu ali. Beleza. 87%. Ah, muito forte. Sério, Scorpius. Tem que dar mais uma. Mas já está com 65%. Acho que não vai sobreviver. 31%. Bah... Já era. Vamos ver. Tem que dar mais uma mordida, pelo menos. Vai. Aí. Beleza. 73%. Ah, muito fraco. Muito fraco. Botou para correr. Pelo menos não eliminou. Ih, rapaz. Vamos ver. Ó. Saltou ali. Será que vai cair? Caiu. Já era. Atroce Raptor eliminado. E em meio a fumaça, vamos ter a batalha tão esperada. Indo Raptor versus Scorpius Rex. Ambos 100%. Um está mais bolado que o outro, porque 33 com 35 de conforto. Tá, mas já se separaram aqui. Mas acredito que logo, logo, iremos ter a tão esperada batalha. E é agora. Olha só, já estão se encarando aqui. Ih, rapaz. Se aproximaram. É agora. Eu acho que o Indo Raptor vai atacar primeiro. Na verdade, eu acho que é Scorpius. Vai dar uma rabada. É. É sempre assim. Ela começa. 77%. 100% ainda, é claro. Tá. Deu ali um coice. 78. Ó. Aparelho. Tá aparelho. 77, 78. É. Agora vai depender da rabada da Scorpius. Ou se... É, se separaram. Caraca. Não. Agora os Velociraptores tinham que aproveitar e atacar, né? Tá ali recuperando com 80 e o Idol Raptor vai ficar fraco. Por causa do envenenamento. Parece que a Delta... É a Delta? Eu acho que... Não sei se é. Não, não é, não. Acho que não. Eliminada aqui já. A Delta tá aqui. Ou não é essa? Essa aqui. Caraca, que susto. Achei que a Delta já tinha ido pra vala. Mas... Perderam o Velociraptor. É sinal que talvez não consigam combater a Scorpius. Já que a Scorpius já derrotou dois Atroceiraptors sem tomar dano. Vamos ter a batalha aqui. Mas infelizmente o Indoraptor tá ferido. E o outro já tá recuperado. É muito forte a Scorpius. É muito poderosa. O veneno dela é o que atrapalha, na verdade. E aí, tipo, eles não conseguem recuperar. É, já era. Perdeu. Nossa. Eliminou muito rápido o Indoraptor. E agora temos apenas os Velociraptors versus a Scorpius. Mas infelizmente... Não tem... Ó, já foram pra cima até. Eita, nossa. Ó. Caraca, vocês viram isso? Atacou. 60. Ih, rapaz. Ah, não é possível. Não, não, não. É zoeira. Voou longe. Não sei nem onde pode parar. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver. 19. O quê? Não, é zoeira. Quase derrotaram a Scorpius os dois Velociraptors. Com a Delta sendo a líder. Começaram a correr aqui. Saltaram. Mais uma vez. E voou pra longe. Nossa, voou pro cercado. Pegou ali. Foi eliminada? Não, 62. Nossa, a Delta já era. Pularam. E já era. Jogou pra lá. É. O vencedor foi a Scorpius Rex, mas quase tomou uma virada sinistra. Sério. Uma virada sinistra. Foi por pouco. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Tivemos aí o primeiro lugar com a Scorpius Rex. Segundo lugar com os Velociraptors. E o terceiro lugar com o Indoraptor. Valeu, então. Muito obrigado. Comentem aí as próximas batalhas, caso vocês quiserem ver. E é isso aí. Valeu. Até mais. E fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto